Depois, a fase 2, nós chamamos aqui de casamento perfeito. Pessoal, é o seguinte, o que é o casamento perfeito? O casamento perfeito é simplesmente a união do melhor público com os melhores criativos. Então, o melhor público com os melhores criativos. Esse é o casamento perfeito. E como é que você vai fazer isso? Você vai descobrir agora, você vai criar uma campanha de conversão, uma campanha CBO de conversão. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Você vai criar uma campanha CBO de conversão. Criar uma campanha CBO de conversão. Onde você vai gastar R$ 5,00 por conjunto. R$ 5,00 por conjunto. R$ 5,00 por conjunto. Então, por exemplo, se você tiver três conjuntos nesse CBO, você vai gastar, você vai colocar lá no mínimo, no mínimo, R$ 15,00. Se você tiver 4, R$ 20,00. Então, você vai calcular. Calcule, calcular. Você vai colocar, você vai estimar a estimativa de R$ 5,00 por conjunto. Certo? Cada conjunto vai ter três criativos diferentes. Cada conjunto com três criativos diferentes. Qual que é o objetivo aqui? Você vai descobrir o objetivo. O objetivo. Que é descobrir os melhores públicos e criativos. O objetivo da fase 2 é justamente isso. Descobrir os melhores públicos e criativos. E como você vai fazer isso? Criar uma campanha. Deixa eu colocar aqui na página 2. Você vai criar uma campanha CBO de conversão. Ok? Gastando 5 R$ por conjunto. Três criativos diferentes. Certo? E aí, o que vai acontecer? Quais são esses conjuntos aqui? Aqui eu coloquei três conjuntos diferentes. Qual que vai ser esses conjuntos aqui? Aqui você pode usar, nesses conjuntos, nesses conjuntos, você vai usar o lookalike do seu público quente. Certo? Você vai criar o seu lookalike do público quente. Do público quente que você criou e você teve 50 conversões aqui, 50 pessoas no mínimo. Então, por exemplo, você fez uma campanha aqui de tráfego. Ok? E você tinha, você teve, você usou a estrutura própria. Então, você tinha o pixel na página de vendas. Logo, você vai ter aqui, nesse caso, você vai conseguir construir, nesse exemplo, você vai ter o lookalike de envolvimento e você vai ter o lookalike de visitantes. Certo? Esse lookalike aqui sempre 1%. Lookalike sempre 1%. Lookalike sempre 1%. Ok? Beleza? Se por acaso você teve vídeos, pode ser que você tenha aqui também visualizações de vídeo. Então, você pode criar o seu lookalike. Lookalike 1% de vídeos. Ok? Então, isso aqui são exemplos, né? Lookalike do seu público quente. Então, você fez uma campanha do CBO aqui, por exemplo, nesse caso, onde você usou três conjuntos de públicos diferentes. Em cada conjunto, você usou aqui três criativos diferentes. Ok? Três criativos diferentes. Nesse momento aqui, nesse momento, nesse período, você vai fazer uma análise diária. Análise, análise diária. E como é que você vai fazer essa análise? Você vai pegar os melhores criativos. Você vai pegar os melhores criativos. Os melhores criativos. E jogar para os piores conjuntos. Espera aí. Você não entendeu? Vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos entender. Nesse exemplo abaixo aqui, nós temos aqui três conjuntos e três criativos. Ok? Vamos ver o exemplo abaixo aqui. Nós temos aqui três conjuntos. Conjunto A, B e C. E três criativos. Em negrito, vou até colocar em cor diferente aqui. Opa, opa, opa. Vou colocar em cor diferente aqui. Muito bem. Então, aqui nesse exemplo, nós temos três conjuntos. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Imagine que o conjunto A foi o lookalike de 1% de envolvimento. Conjunto B, lookalike 1% de visitantes. E o conjunto C, lookalike 1% de vídeos. E aí, em cada conjunto, você teve o criativo. 1, 2 e 3. Criativo 4, 5, 6. Criativo 7, 8, 9. Por que eu coloquei de 1 a 9? Porque são criativos diferentes. Certo? Eu vejo muitas pessoas fazendo assim, colocando criativo 1, 2 e 3 aqui e aqui. Não. Você vai fazer três criativos diferentes aqui, três criativos diferentes aqui, três criativos diferentes aqui. Você não vai repetir. Por quê? Porque o seu objetivo é encontrar, é descobrir os melhores públicos e os melhores criativos. Se você não variar os públicos e não variar os criativos, você não está respeitando a fase 2, que é o casamento perfeito. Então, vamos lá. Então, você fez uma análise, você jogou aqui, você começou a fazer aqui, você começou a fazer aqui a campanha de CBO e aí começou a rodar. E aí, você começou a descobrir aqui, você começou a descobrir os melhores conjuntos e os melhores criativos. Como é que você sabe que são os melhores? Como você sabe que são os melhores? Vendas. Vendas e ou finalizações de compra, certo? Então, você descobre através de vendas ou finalizações de compras, ok? Outra coisa que você pode analisar aqui também é o custo. Vamos exemplificar aqui. Como saber os melhores criativos? Como saber os melhores criativos? Os melhores criativos vão ser pelo custo por visualização de página, certo? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Como saber? Como saber os melhores criativos? Como é que você sabe que o criativo 3 é bom? Uma das maneiras é o custo por visualização de página. Então, aqui no conjunto A, a visualização de página desse 3 está muito barata, tipo, está R$0,50. O custo de visualização de página desse criativo 2 está R$1,00. O criativo 1 está R$1,50. Então, você já está vendo aqui que o criativo 3 está sendo bom, ele está sendo barato. Ele está atraindo, ele está chamando a atenção do público de maneira mais barata. Então, você já sabe que ele é um bom criativo. E como é que você sabe, como saber se o público é bom? Como saber se o público é bom? Opa, perdão. Através das vendas e finalizações de compras. Finalizações de compras. Então, como saber se o público é bom? Aqui no conjunto B, eu já tive vendas, certo? Então, eu percebi que no conjunto B, já no começo, eu já tive vendas. Então, ele é um público bom. Ele tem um público de compradores. Então, eu já estou vendo aqui que ele é um público bom, porque ele já teve vendas. Ou se não teve vendas, ele teve mais finalizações de compras do que o conjunto A e o conjunto C. Então, ele está sendo o meu melhor conjunto, ok? E aí, o que você vai fazer? Qual é o objetivo? Aqui, depois que você analisa os melhores criativos e os melhores conjuntos, o que você vai fazer? Você vai pegar os melhores criativos e jogar dentro dos outros conjuntos. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui nesse A? Aqui, eu vou colocar o criativo 4 e 5. Eu vou pegar o criativo 4 e 5, porque eles foram bons aqui no B, e jogar aqui. Aqui, aqui no conjunto B, eu vou pegar o criativo 3 e jogar aqui, ok? E aqui no conjunto C, eu vou pegar o criativo 3, 4 e 5 e jogar aqui, ok? Qual é o objetivo disso aqui? Qual é o objetivo disso aqui? Às vezes, o conjunto C pode até ser um conjunto bom, mas esses criativos aqui talvez sejam ruins, e por isso o conjunto C não performou bem. Então, eu vou pegar os meus melhores criativos, que eu já testei, já vi que estão funcionando em outros conjuntos, vou jogar aqui para tirar a prova. Se depois disso, o conjunto C, mesmo assim, não fez vendas, aí o que eu faço? Eu descarto ele. Aqui no conjunto A, se mesmo assim, com os melhores criativos, ele não performar bem, eu descarto ele. E quando é que você descarta? Quando é que você descarta? Depois que você gastou mais do que o CPA e não fez venda. Se você gastou mais do que o CPA e não fez venda, então, você descarta os conjuntos, ok? Vou falar assim, quando descartar um conjunto? Resposta. Depois que você gastou mais do que o CPA e não fez venda. Beleza, pessoal? Falando em CPA, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso aqui. Beleza, eu vou falar sobre o CPA agorinha, tá? Se você não entendeu como calcular o CPA, aguarde aí que eu vou falar sobre isso. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Eu vou responder as perguntas antes de continuar, tá? Vocês estão gostando aí? Até agora, como é que está indo? Vamos fazendo a pergunta aí se vocês estão gostando. Vamos dar um feedback aí. Maicon Douglas. Bruno, você tem algum curso somente de Face Ads completo? Maicon, abaixo aí tem um curso gratuito, cara. Gratuito. Do meu Face Ads, de Face Ads. É o meu curso gratuito. Está aí no link da descrição do vídeo. Essa lá vai ficar salva? Ela vai ficar salva até amanhã. E ela vai ficar disponível apenas para os assinantes. Pode informar se fazer exclusão de público nesse primeiro momento? Não, Igor. Eu vou falar sobre a exclusão de públicos. Deixa eu ver aqui se eu vou falar sobre isso. A parte de exclusão de públicos é uma parte mais avançada. Eu vou... Eu vou falar sobre isso depois. Eu nem separei isso aqui para falar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tinha um conjunto. Vou ver se eu vou falar sobre isso aqui. Bruno, uma dúvida. Eu preciso gastar quanto na minha BM para liberar as outras quatro contas? Cara, eu não sei te dizer, viu? O Facebook não fala, né? Ele fala só algumas semanas. O lance é mandar tráfego para a página de vendas mesmo? É isso mesmo, Lucas. É isso aí. Exatamente. É claro que existem... Aí que entra o ponto. O produtor tem uma estratégia de vendas? Ele tem um funil de vendas onde ele disponibiliza ali conteúdo e um funil onde a pessoa... Cultura o e-mail e alimenta aquele e-mail para fazer a vendas? O produtor disponibiliza isso? Se um ticket for mais alto, talvez seja isso necessário. Ele disponibiliza isso para os afiliados? Então você tem que analisar isso. Mas, por padrão, a maioria é página de vendas. Pois é, eu também achava que era 100 pessoas. É 50. Está lá na central de ajuda do Facebook. Depois dá uma olhada lá. Eu achei que era 100 pessoas para criar um público. Não, é 50, o mínimo. Tem como fazer isso na prática? Já para entender melhor? Não, não tem como, porque tem muita teoria aqui. E eu já tenho muitas aulas falando sobre isso na prática. Se você dá uma olhada no meu canal, já tem muitas aulas práticas. Como eu coloco o pixel na página de vendas? Só de produtos que oferecem estrutura própria. Ou você criar a sua própria página de vendas. Os meus produtos e os dos meus parceiros, a gente oferece isso. A gente tem o curso de auxiliar administrativo, sabonetes, design gráfico. Tudo tem estrutura própria e você consegue colocar o link na página de vendas. E como faz para ficar jogando para outros conjuntos? Apaga ou faz isso mesmo? Nesse caso aqui, não tem como... Eu vou explicar aqui depois. Você tem que criar uma outra campanha. Não tem jeito. Certo? A campanha de CBO você tem que criar. Não tem jeito de transformar a campanha tráfego em campanha de CBO. Você tem que criar ela. Bruno não tem opção de finalização de compra no meu gestor de anúncios. Por que será? Preciso dessa métrica para avaliar nessa campanha? Sim. Finalização de compra é essencial. Não sei por que não apareceu. Pode ser que o seu gerenciador está em português de Portugal. Aí talvez o nome finalização de compra esteja em outro nome. Talvez esteja em inglês. Checkout. Procura por Checkout, Rafael. Descartar conjunto também quando gastar metade do CPI não tiver initiate. Então, Wesley, se o seu orçamento for muito limitado, você pode se basear por essa métrica. Já que você não pode gastar muito. Imagina o seguinte. Seu CPA é alto. Talvez seu CPA é de 60 reais. E você não pode ficar gastando 60 reais. Então, você pode usar essa outra métrica também. Ok? Você pode usar essa outra métrica também. Tá? Então, você pode usar aqui. Se você gastou mais do que o CPI não fez venda. E ou se gastou metade do CPI e não teve finalização de compra. Ok? Quando descartar um anúncio? Então, é isso aqui. Quando descartar um anúncio. Beleza? Tranquilo? Conteúdo claro? Qual o tempo? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Qual o tempo de teste que faz entre os conjuntos e imagens e quantos dias deixa? Qual o tempo de teste que faz entre os conjuntos e imagens? Então, é... Aqui, até a primeira fase é até você conseguir as 50 pessoas. Quando você conseguir as 50 pessoas, para criar os seus lookalikes, já é o suficiente para você pausar essa campanha. Ok? E aqui, o CBO, você vai fazer até você descobrir o objetivo qual? Descobrir os melhores públicos e criativos. Então, a fase 2, você vai deixar ativo até descobrir. Quando você descobrir o seu melhor conjunto e os seus melhores criativos, aí você já vai poder passar para a fase 3, que eu vou explicar já já. Nos três conjuntos... Uma pessoa perguntou, nos três conjuntos vai o mesmo público? Não, não. É... Acho que você não entendeu. Você vai variar aqui, ó. Aqui eu dei o exemplo de conjunto A, conjunto B e conjunto C. São públicos diferentes. 1% envolvimento, 1% visitante, 1% vídeos. São públicos diferentes. Tá? Que live-top estou na faculdade de marketing e não me ensinaram nada disso, Bruno? Você... Valeu, valeu, Wesley. Finalização de compra igual a inicia de checkout. Isso mesmo. Exatamente, Adnei. Pode ser que esteja inicia de checkout lá. Bruno? Não, não tem como. É... Uma pergunta aqui, pessoal. Se eu fizer uma campanha para tráfego, mais para frente tem como mudá-la para conversão? Não tem como. Você tem que criar outra campanha. Os outros criativos você desativa? O primeiro e o terceiro? Ah, depois que adiciona os melhores? Se eu faço o teste ainda, esse conjunto aqui não vendeu ainda, mas eu não desisto dele. Eu jogo os meus melhores anúncios aqui para continuar testando. Se depois desse teste, depois desse teste, ainda assim não funcionar, aí eu desativo. Aí eu pauso, ok? Bruno, para gerar tráfego no início, você cria lookalike grande dos compradores enviando pelo produtor ou gera tráfego com base em interesse? Você pode fazer os dois. Mas se o produtor disponibiliza lookalike ou pixel compartilhado, aqui que você vai usar na fase 1, certo? Ó. É nessa fase. É nessa fase aqui, ó. É somente nesta fase que você vai usar pixel usar. Vai usar os públicos do pixel compartilhado e ou a lista de compradores do produtor. É somente nessa fase, é somente nessa fase, ou fazer não, fase, né? E fase com S, né? É somente nessa fase que você vai usar os públicos pixel compartilhado ou lista de compradores. Somente aqui. Depois, a partir da fase 2, você não usa mais o pixel compartilhado ou a lista do produtor. Beleza? Bruno, me fala sobre a minha carreira dos públicos. Eu já tenho uma aula falando sobre isso, por isso eu não vou abordar aqui, ok? Lookalike é melhor que interesses? Sim, geralmente. Bruno, no Facebook, quando fui utilizar a sua lista de grandes, apareceu uma mensagem que tenho que seguir as políticas por várias semanas para liberar caso de contas novas. Sabe quanto tempo? Não sei quanto tempo. Você vai ter que usar interesses e eu tracei o perfil lá da persona, você pode usar. Excluir criativo ou desativar? Desativar, sempre. Porque senão você esquece que você já usou aquele público, usa de novo, mas se você pausar, você viu que você já usou, já tem as métricas para comparar. Pessoal, muito bem. Mas melhor usar um Lookalike Avena ao invés de procurar público, imagino. Ah, com certeza. Pessoal, vamos continuar aqui então. A fase 2 é o casamento perfeito. E aí você descobriu que o conjunto B é o melhor conjunto. Você descobriu os melhores criativos. E depois desse teste aqui, pode ser que você descubra que o conjunto A também é um bom criativo. Você descobre que o público A também é um bom criativo. Perdão, um bom conjunto, certo? Porque você colocou aqui os melhores criativos nele, pausou o 1 e o 2, eu pausei o 1 e o 2, usei o 3 e o 4 e o 5, descobri que eles são melhores. E agora eu já tenho dois conjuntos aqui que estão performando bem. O conjunto C, coitado, não adiantou eu ter colocado os melhores, ele não presta. Ele teve até umas duas vendas, só que é acima do meu CPA. Ou seja, vendas acima do que eu posso pagar. Então, eu não posso ter prejuízo, eu simplesmente desmarco. Pessoal, atenção aqui, uma coisa importantíssima. Isso aqui é importante. Não adianta o conjunto C vender acima do CPA e você ficar iludido achando que venda é o suficiente. Venda não é o suficiente, você tem que vender abaixo do seu CPA. Se você estiver vendendo acima do seu CPA, você simplesmente está financiando o seu prejuízo a longo prazo. Você está tendo venda, mas com prejuízo. Você está pagando mais do que ganha. Você está entendendo? Então, não adianta. Se um conjunto está vendendo... Ah, mas está vendendo. Cara, se ele está vendendo acima do seu CPA, coloca isso na sua mente. Você está tendo prejuízo. Não adianta. A venda tem que ser abaixo do seu CPA. E eu vou falar sobre o CPA agora pouco. Então, eu descobri que o meu conjunto B e o meu conjunto A são os melhores. E eu já descobri também que os meus criativos 3, 4 e 5 são os melhores. Então, eu tenho o meu casamento perfeito, certo? Eu já desativei aqui os criativos 1 e 2. E os 6, porque eles não prestam. E eu já sei que os meus melhores criativos são esses aqui e esses aqui. E eu já sei que os meus... E eu já sei que os meus ... E eu já sei... E eu já sei que os meus...